galera é o seguinte hoje vou fazer um covo de pesca com garrafa pet vamos lá eu vou usar três garrafas porque eu vou fazer duas bocas uma para cada lado e mais um no meio será para ele ficar maior beleza eu vou explicar durante o vídeo como que vai ser isso vamos lá primeiro eu vou pegar uma garrafa pet vou cortar ela aqui e aqui ó beleza então vou fazer isso pegar a tesoura e vou cortar cortei beleza eu só vou cortar mais um pouquinho aqui ó tá bem no rumo da linha aqui ó acho que tem uma linha aqui no meio vocês conseguem ver tem uma linha vou cortar nela aqui bom galera depois de cortado eu cortei bem na linha beleza não eu cortei aqui ó a boca aqui ó cortei bem onde tinha falado para vocês e agora esse aqui eu cortei bem na linha do outro lado né que no caso eu cortei aqui e aqui ó nessa linha aqui e nessa linha aqui ó beleza tá aqui agora que a gente vai fazer vai pegar os outros dois e vai cortar nessa linha aqui ó beleza então eu vou fazer isso bom galera eu cortei então ela ficou com dois funils ó tá vendo beleza aí ó ficou dois copos né eu vou pegar um dos copos e a gente vai cortar aqui na linha também ó bem aqui nessa linha tá aí vai ficar esse outro outro pedaço igual a esse beleza vou fazer isso ó galera cortei beleza então agora nós ficou com dois copos e dois funils beleza agora a partir daqui a gente vai fazer mais coisas agora que a gente vai fazer vamos cortar aqui ó no funil ó bem aqui ó bem aqui assim ó bem aqui na beirinha dele beleza os dois bem aqui ó aí eu vou cortar para vocês verem bom galera ó foi isso que eu fiz ó cortei tá vendo ó mais ou menos aonde eu cortei ó beleza os dois cortei com a serrinha tá porque essa parte que é bem dura bom galera agora eu vou cortar várias fitas ó assim ó entendeu com a tesoura nos dois mais ou menos até a metade aqui mais ou menos beleza e eu já mostro também para vocês como vai ficar galera 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 ó cortado em fitas ó tá vendo ó largura dá pra vocês verem a largura beleza então ou seja o peixe ele vai entrar por aqui ó aí para ele entrar é fácil agora para ele sair ele enrosca aqui ó e aí ele não consegue entendeu e agora eu fiz nos dois ó beleza ó e agora que a gente vai fazer vamos juntar esses dois aqui ó esses desse lado entendeu vai ficar esse lado para fora esse lado para fora o que que eu vou fazer vou dar um cortinho aqui e encaixar beleza então vamos fazer isso vamos fazer isso galera encaixei os dois ó pode olhar aqui ó que eu dei um cortinho bem aqui ó nenhum deles encaixe ele por baixo e aí ficou grande assim ó ficou bem maior os dois pau mais ou menos beleza beleza é esse o esquema e agora é só encaixar aqui ó do lado de cá ó do lado de cá e o outro do lado de cá ó pronto a gente tem o esquema do covo vai ficar mais ou menos assim vocês isso aqui ó o peixe vai entrar por aqui ó ó como que é tá vendo eu vou tirar aqui só dar mais uma apertadinha assim ó ele fechar mais aqui já tá bom ó aí o peixe entra por aqui ele não consegue sair porque aqui é fácil para ele entrar agora para ele sair aqui dá um trabalho da pega então galera e é isso aí aí eu vou encher de milho aqui é quirela e aí levá-la na lagoa e fazer o teste fechou fechou esquecido de amarrar ó então o que que eu fiz ó fiz um furo dois furinhos passei o arame tá vendo aqui e aqui também ó arame aqui e lá de cá pra segurar pra segurar pra não sair né porque se não sai fácil e aqui eu só coloquei assim porque eu tenho que colocar alguma coisa aqui dentro pra levar na lagoa beleza agora o próximo etapa é ir na lagoa colocar ele lá pra ver se vai dar certo fechou e aí galera tô aqui com o cove a outra parte tá ali no chão tá a tampa aqui né a outra tampa ó vou colocar as coisas aqui dentro pra gente ver se vai pegar alguma coisa aí eu vou colocar em algum lugar ali na lagoa a tarde eu venho ver se se vai ter alguma coisa algum peixe aí dentro ó galera eu coloquei arroz bolo farelo né aí eu vou colocar acho que eu vou colocar ali ali na ponta vou entrar aqui vou colocar bem aqui assim vem aqui nesse caminho aqui ó vou deixar aqui vou jogar umas coisas vamos ver se vai ter alguma coisa tarde beleza tá lá fechou aqui lagoa de novo tarde a gente vê o que que tem aqui pegou alguma coisa tem alguns peixinhos só tem uns peixinhos bem pequenininhos acabaram entrando deixa eu tirar aqui ó tem uns três peixinhos ó tem uns três peixinhos foi o que pegou acho que se eu vim com quireira e mais outras coisas vai pegar mais tirar aqui ó tirar aqui ó não tem mais três peixinhos mas só o tamanhozinho também olha só filhotinho de lambari vamos soltar eles vamos dar aqui Maraville que vem aqui 村 Tchau.